Meus queridos amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje nós estamos aqui para aprender uma fórmula enraizadora para conseguir enraizar qualquer tipo de galho. Para você que está com aquela dificuldade, já tentou usar vários e vários ácidos, não dá resultado, já começou a fazer estaca, nunca dá uma raiz para você, para um pouquinho, fica até o finalzinho, porque eu vou te ensinar um líquido mais importante que existe, natural, sem gastar R$1, você consegue botar os seus alecrims para enraizar ou qualquer outro tipo de galho, daqui a pouco eu vou te mostrar o resultado. Mas antes, compartilha, manda esse vídeo para várias pessoas e esmaga nesse like. Vamos lá, o que a gente vai precisar para conseguir enraizar nossos galhos? Primeira coisa, corre no supermercado e compra uma batata doce. Lembrando que a batata doce é excelente para enraizar, porque ela é rica em potássio, cálcio, fósforo, B1, B2, tiamina, complexos e ácidos. Então, toda essa junção forma batata doce um excelente enraizador e eu vou te comprovar isso daqui a pouquinho, tá bom? O que a gente vai fazer? Pega 500 ml de água, pega uma batata doce mais ou menos média desse tamanhinho e vamos bater tudo dentro do litificador. Pronto gente, depois de batido toda a solução vai ficar desse jeitinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Corre e pega todos os galhos que você quer enraizar e a gente vai colocar de molho aqui dentro desse enraizador para ficar desse jeitinho aqui, tá? Todo galho que você pegar, tira a parte de baixo das folhas e deixa só o tronco. E a gente vai deixar esses galhinhos aqui dentro mais ou menos em torno de 2 a 3 dias, tá? Passou 2, 3 dias, o que a gente vai fazer? A gente corre num vazinho, pega uma terra boa para plantir, terra preta, terra vegetal, terra misturada com areia ou substrato específico, tá? Pegou, o que a gente vai fazer? Passou os 3 dias, você vem, pega todos os galhos que já ficou lá dentro bonitinho e a gente vai começar a enfincar dentro dessa terrinha aqui, tá? Todos os galhos que você imaginar, você pode estar fazendo esse mesmo processo. Colocou todos os galhinhos, o que a gente vai fazer? Pega água e você vai molhar todos os dias. Vai manter úmido esse teu substrato para que ocorra o enraizamento. Lembrando que no substrato você não pode colocar esterco, tá? Só a terra vegetal ou a terra com areia. Se colocar esterco, vai prolongar a criação de raiz. Perfeito! Mais ou menos a partir de 7 dias em diante, você já consegue ter o enraizamento. E agora, neste exato momento, eu quero te mostrar o resultado. Mais ou menos de 40 dias. Olha que coisa mais linda e olha que coisa mais cheia de graça. Eu vou puxar todos os galhinhos que eu já fiz para mostrar para você se realmente criou raiz nesses meus alecrins. Porque tem muita gente com dificuldade de enraizar. Olha só, olha que coisa linda, gente. Olha que espetáculo! Vou mostrar aqui para você. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É um galhinho de alecrim enraizado. Olha que perfeito! Eu vou puxar outro para você tirar as provas dos novem também. Olha só, olha que espetáculo. Que lindo, gente! Que perfeito! Uma forma bem simples, olha só. Eu vou bater aqui para você ver que não é raiz falsa, tá? Olha só, uma forma bem simples e fácil, sem gastar tanto dinheiro para enraizar um galho. Tá bom? Então faça no alecrim, faça no pé de pé de carambola, faça no pé de graviola. Faz nos galhos que você precisar para enraizar. Olha que coisa mais linda, gente. Que espetáculo! Sem precisar ficar usando ácidos caros, tá? Uma forma bem simples para você enraizar. Vou tirar mais esse para você tirar as provas dos nove. Olha que lindo, que espetáculo! Que fantástico é enraizar os galhos utilizando a batata doce. Mais uma vez eu venho comprovar para você que a batata doce é um excelente enraizador natural. Então faça! Apenas uma coisinha eu peço para você que me ajudar a compartilhar este vídeo. Manda este vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do Facebook, do WhatsApp. Para que a gente possa também ter uma família unida, plantando, fazendo o stack e conseguindo resultado com as suas plantinhas. E esmaga nesse like porque é lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. E para você que é novo, venha se inscrever nesse canal porque todo dia a gente posta uma dica incrível. Até a próxima! Faça! E um grande abraço!